Montanha para voar, quem já veio visitar aqui, meu brother, Uru Tá com fome né Uru? Bora voar Uru, bora, bora, bora Vem Uru Aí galera, cuida, bora voar Uru na área, galera ali, vouzão hoje Aí Uru Uru Uuuu Aí Uru Uuuu Uuuu Tem zagueando ainda que a puta lá na frente Aí ó, Uru Vai voar com a gente aqui hoje Vai voar, ele tem que voar né Tchau 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 Tchau